Copa do Mundo ao Vivo Um ano de garantia sem limite de quilometragem Volkswagen, o investimento garantido A torcida vibra com Hollywood, o sucesso na Copa Brimatec oferece o melhor pelo menor preço Azulejo decorada 1280, piso qualidade extra 1380 Vá correndo a Brimatec Copacabana, Princesa Isabel 245 E mais Centro de Juca, Estácio e Campinho Brimatec Campanha de Prevenção de Acidentes no Trabalho Primeiro aniversário do Freeway, a maior festa de preços e promoções do Rio Descontos de até 50% Vem pro namorar com a gente? É, eu e a Neide estaremos todo dia distribuindo milhares de prêmios Todo mundo vai ganhar Freeway, a sua casa na barra Freeway, gente! O voto é direto, minha filha O povo é que elege Os melhores da TV vão ser eleitos por você Troféu Velho Guerreiro, Vita Sai Vá à farmácia mais próxima e pegue sua ficha para votar Você concorre semanalmente a 150 mil cruzeiros No final do concurso, um milhão e meio para quem votou Vote já! Dia 7 de agosto é o último sorteio Ganhe dinheiro e eleja os melhores da TV Troféu Velho Guerreiro, Vita Sai Séries Brasileiras depois da Copa Quem ama não mata Estreia dia 12 de julho Agora mais um campeão de audiência Brimatec oferece o melhor pelo menor preço Azulejo decorado a 1.280 Piso qualidade extra 1.380 Vá correndo a Brimatec Em Campinho, Carlos Xavier 837 Transversal a Intendente Maralhães Brimatec Programação livre Rede Globo Rio ZYB 511 Sexta Super Marília Gabriela Especial 910 da noite Dona Amélia foi assassinada e Paulo foi preso em flagrante Doutor Paulo, o senhor não prefere confessar que matou a Dona Amélia Mesval? Eu não matei a Dona Amélia, doutor Nós temos que saber quem é essa mulher Ela é a chave toda do mistério Mas Joyce, a única que pode provar a inocência de Paulo, tem seus próprios planos O Homem Proibido, de segunda a sábado, 6 da tarde Atenção, senhores passageiros, próxima estação, São Espenha Desembarque pelo lado direito Primeiro foi Botafogo, agora é a vez da Tijuca O metrô chegou a São Espenha Você agora pode comprar com o mesmo conforto e a mesma facilidade de sempre Na Calil M. Gebara da Tijuca E com aquela vantagem Comprem Calil M. Gebara Ouvidor ou Tijuca E ganhe sua passagem de ida e volta Vá de metrô a Calil M. Gebara da Tijuca Calil M. Gebara Centro, Tijuca e Copacabana Os Vagabundos Trapalhões A nova aventura dos Trapalhões O filme de maior desempenho dos Trapalhões Você vai curtir e dar muitas gargalhadas numa comédia emocionante Os Vagabundos Trapalhões Já em cartaz nos melhores cinemas da cidade Alô, é da Singer? Foi o senhor que inventou a Singer Livremate? Sim, senhora E o sistema de elevação também Isso mesmo Ao nível da mesa, ela borda, prega botão, caseia, faz tudo Acima da mesa, ela faz costuras tubulares Como barras em calças, cavas e agulha inclinada Facilita muito a visão do trabalho Quer dizer então que dá para costurar tudo em casa mesmo? Claro, mais alguma coisa? Eu protesto! Nova Singer Livremate Economia para a vida toda Robbio Hoje no Bem Amado Grande tensão em Sucupira Os presos dominam o Padre Honório E exigem 5 milhões de cruzeiros e um carro para fugir É o reverendo que vai inaugurar o cemitério Sabe que isso nem me passou pela cabeça? E no fundo, no fundo, o que o Dorico quer mesmo é inaugurar o cemitério Rebelião no presídio O Bem Amado Hoje, depois de Sétimo Sentido Quem ama não mata Dez e quinze da noite Copa do Mundo ao vivo Amanhã, meio-dia e quinze Irlanda e Áustria Direto de Madrid pelo Grupo D E às quatro da tarde União Soviética e Bélgica Pelo Grupo A Direto de Barcelona Amanhã, dois jogos ao vivo na Globo Oferecimento do seu fabricante de Coca-Cola Abra um sorriso Coca-Cola da mais vida Vista mais força e emoção Topper, o novo símbolo nos esportes Um ano de garantia sem limite de quilometragem Volkswagen, o investimento garantido A torcida vibra com Hollywood O sucesso na Copa Atenção, senhores passageiros Próxima estação, São Espenha Desembarque pelo lado direito Primeiro foi Botafogo Agora é a vez da Tijuca O metrô chegou a São Espenha Você agora pode comprar com o mesmo conforto E a mesma facilidade de sempre Na Calil M. Gebara da Tijuca E com aquela vantagem Compre em Calil M. Gebara Ouvidor ou Tijuca E ganhe sua passagem de ida e volta Vá de metrô a Calil M. Gebara da Tijuca Calil M. Gebara Centro, Tijuca e Copacabana LP, os grandes momentos de Luiz Gonzaga Um lançamento som livre Primeiro aniversário do Freeway A maior festa de preços e promoções do Rio Descontos de até 50% Vem pro namorar com a gente? É, eu e a Neide estaremos todo dia distribuindo milhares de prêmios Todo mundo vai ganhar Freeway, a sua casa na barra Freeway Neste sábado, Cassino do Chacrinha Especial O Velho Guerreiro entrega o troféu Disco de Ouro aos mais vendidos no primeiro semestre de 82 Uma loucura, uma grande festa Venha participar O Velho Guerreiro entrega o Disco de Ouro aos melhores da nossa música popular Cassino do Chacrinha Especial Com 3 horas de duração Ao vivo, direto do Teatro Fênix Neste sábado, excepcionalmente 3 da tarde Neste sábado, no Cassino do Chacrinha A entrega do Disco de Ouro aos melhores da música Agora, mais um campeão de audiência Rede Globo Programação Livre Rede Globo Rio ZYB 511 Nona! Calma, Sônia Calma, Sônia Calma, Sônia Estrela, eu tô com a minha O que tá acontecendo? Nona, é o seguinte Eu preciso te dizer que... Tudo bem, Sônia, tudo bem Deixa que eu falo com ela Deixa, deixa, deixa que eu falo Tá legal, você fala com ela e eu vou... Onde é que você vai, Sônia? Eu vou ver, quem sabe eu consiga falar com o Paulo Sim Mas o que que houve? O que que tá acontecendo? Nona, você... Você tem que ser forte Fala, Rogério Preciso logo O que que foi? É... É com relação a sua mãe O quê? Ela está morta O que foi? É... O que foi? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E se Márcia ainda tinha alguma dúvida, ela agora tem certeza que René não serve para a Ieda. Elas por Elas, de segunda a sábado, sete da noite. Essa é a minha família, meu marido. Adora a cornflake. Vovô e vovó estão sempre juntos. Renata é louca por croquinhos. Laura, sempre mistura alguma fruta no sucrime. Otávio é tenista. Um garotão. Ricardinho, o nosso grau. Ele precisa de vitaminas e ferro. E a Soninha? Nada como um peixe. Todos precisam se alimentar muito bem pela manhã. Por isso dou cereais em flocos Kellogg's pra todos. É tão fácil de preparar e eles adoram. Ah, e essas são eu, olha. Bom dia, bom Kellogg's. Segurança pra mim é fundamental. Por isso, com a minha caderneta de poupança, eu não brinco. Sou cheio de truques. Mas na hora de poupar, nada de truques. Mas, Estã, a gente precisa de onda. É, mas pro nosso futuro eu não quero saber de onda, não. Com dinheiro não se brinca. Deposite seu dinheiro na caderneta de poupança no Banco Real. Bem, o ralo no pio. Já está nas bancas uma revista que ensina como desentupir um ralo. Pintar uma escada. É a nova dicas, truques e quebra galhos número 3. Mil dicas inéditas que ensinam tudo. Até enxugar sapatos. Olá, minha gente. O Cracão de Economia Disco oferece pra vocês estas ofertas. Sabão em pó minerva de 600 gramas e 173 cruzeiros. Papel higiênico disco embalagem com 4 rolos e 79 cruzeiros. Disco o caminho certo. Você está vendo um campeão do mundo que toma Cebion diariamente. Primeiro lugar, Romulo Arendtis. Eu tomo Cebion todos os dias porque eu não posso ficar resfriado nem gripado. Além do mais, Cebion é a mais gostosa, a vitamina C pura. E pra quem tem que competir como eu, haja Cebion. Antes do espirro e para manter a forma, tome Cebion, a vitamina C pura. Para estas férias, Cadeira Del Prazer. Em tubo de aço revestido. Regulável em duas posições. 1.990. Nesbra, prazer em servir. Depois da Copa, férias pra valer. Dia 12 de julho, toda turma do sítio está de volta com a história de Pinóquio. Vamos viver as aventuras desse boneco alegre, falante, brincalhão e esperto. Pinóquio. Um pedaço de madeira que virou gente. Pinóquio. Uma das histórias mais famosas do conto de fadas universal que o sítio vai mostrar a partir do dia 12 de julho, às 5 da tarde. Ah, meu Deus. A gente podia ficar até a noite cheia.